Ai, ai... Essa urbinha aí é boa, hein? Não precisa ter essa arma, velho? Qual? Aô, Lin? Eu sei que eu tô com raiva Valeu, Youtube! Derruba mesmo! Aguardando pra mobilização! É melhor se aquecer! Vou pilotar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, ai... Chega de treinamento! Agora vamos enfrentar o inimigo de verdade! Saco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seguindo! Você vai liderar eles! Atenção! O gás está se aproximando! É melhor seguir para a zona segura! Vamos descer aqui! A gente está na batalha! Seguindo! Mostil chegando na área! Olho no céu! A gente está na batalha! Vamos lá! 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 Inimigo marcado Para, 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 para Inimigo marcado Inimigo marcado Oi E aí lobinho Beleza não vou pegar o carro pode ir pode ir Nossa você quase me mata você me bugou Você me bugou Você me bugou e aí Leo beleza Mano se você bate eu fico voando no ar infinitamente mano Brother Kings valeu mano E aí Kings Já peguei Reviver Colete Bom como eu sei que vocês vão deixar nada para mim Vou pegar o carrinho Vou pegar o helicóptero de volta Vou pilotar Pegar o da frente Então beleza Pessoal me alguém estava atirando em mim aqui mano Mano não tem nenhuma missão decente aqui mano Achei uma grana aqui Comprar a caixa aqui eu gosto Aqui não pô eles estão lá do outro lado pô Eles estão aqui pô Vai da helicóptero vem comigo Vem comigo A gente está chegando aí molecado Passa o margem Vou sentar aqui São Paulo Brother Caixa de armamento indo até você Isso que eu achei de uma missão alguém tem aí Tem gás chegando Vou dar uma Só dá uma Dá tempo Dá Vamos no bunker? Eu já tô abrindo a foto aqui Aqui é o bunker Gente, fiz algo inédito Estacionei o helicóptero em cima do carro 01997264138 Eu vou prendurar na parede aqui Estacionei o helicóptero em cima do carro Daqui a pouco ele explode Eita caralho, perdi minha arma Safe, corre, corre, corre Morumbi, salve da galera Morumbi Olha aí, mano Desliga a música pra mim Contrato de recompro Vou mais alto, mano Mais alto Mais alto Os caras de longe Tem mais chance de matar gente E aquele cara Que eu mostrei a bala Que eu dei de baixinho Mas é, um cara e um milhão Ó, pediram a caixa aqui Pediram a caixa aqui Chegaram, chegaram lá Primeiro que a gente Tem aqui Tem gente aqui Atapos de dispersão aliado em minério Atapos de dispersão inimigo, segura Vou piloto Eu salvou o helicóptero Salve o helicóptero, lógico Tem cara aqui Tem cara aqui na frente Granada lançada Filho colete Colete azul Derrubei Finalizei Só tinha um Só Vou pulo Vou pulo No copo Ele Coloque o inimigo Ele Coloque o inimigo Ó, inimigo aqui Ptgppp Tem gente que dispara a queda Alvo, bem aqui Tô indo Preciso de reforma na minha posição Aqui é falcão Solicenção Solicenção do recon Aqui é falcão 30 Alto e claro Vant iniciando o sobremogo Entrando Movimentação Entrando Tem um cara caindo em cima de vocês Vai cair em cima Vai cair em cima Vai roubar o helicóptero Retornando para reabastecimento Solicenção Solicenção Vant quase sem combustível Retornando para reabastecimento Salvo marcado Tem um cara aqui Pra pegar o saco Prédio da frente aqui Se prepara para continuar Movimentação Pra ele nas nossas costas Peraí, ô brother Não dá pra ficar Mandando sobe toda hora não Peraí Sniper 155 Tem um cara aqui Chegou de pegar aqui Em cima de mim Tem gás chegando Melhor não pegar aqui Melhor não pegar aqui Movimentação Morreu Não morreu Ô louco Caramba Alguém tá com caixa de munição Não é? Não é? Não é? Eu tinha uma jogada aqui Com a jogada É... Se... O God Dropa dois mil pro... Olha ele aí, Fecto Ó Compra a revive de vocês aí, ó Esquece isso Morreu Morreu Na montanha quatro Esquerda Colete 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 Contato Colete 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 Eles vão ser inimigos! Acho que eles colocaram uma C4 lá. É, alguém caiu. Foi o Ghost. Fica aqui, o CJ, o Coyote. Vamos rápido. Manda aqui um pouquinho mais pra frente aqui. Custos das estações de compra foram... Nossa, aí lascou, hein? Inteligência assegurada. Vamos lá. Rapel, rapel. Bante inimigo acima. Não dá pra comprar nada, mano. Car se aproximando, realocando a zona segura. Retiroت Web. Engип去了 Arre Ife. Um-chim. Um 59. Um 60. Um 60. Um 67. Umiar emulation. Um milagreiro de tor... o brother continuar com spam mano vou começar eu vou te silenciar mano e aqui em baixo o inimigo marcado tem três vai para trás tem mais um Direita, direita Vou ter um clima aí Não vai adiantar, vai fechar Gastou uma clima era à toa Pula Direita, direita Pra cá, pra cá Opa Pra cá, não vai dar tempo O barulho é esse aqui, mano? É um easter egg aí Tô vendo a arma rindo? Ali é Algo obstáculo! Primeiro das costas Da costa da direita, também de tudo que tem lugar, velho Esse é o Gulag Sobreviva e você vai poder imobilizar A luta começou Você pode provocar o inimigo enquanto espera Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda Oh brother, você já tá ficando chato, velho Não sei que você quer ser cara afetivo com todo mundo Mas nem todo mundo gosta disso, mano Eu acho que também vou já, mano Derruba eles ou captura o objetivo Lançando concussão Você levou uma surra, volta pra base Boa Ainda não acabou Seu time ainda pode comprar a sua liberdade Mano, o Leifer é parceiro, mano Tem gente que não gosta, mano Respeitar o espaço do outro Mas quando você vai faltando um minuto, ele vai aparecer alguém É Apareceu Nossa Mano, vai fechar lá na PQP, mano Fica no ar Até um Até o loot cair Vai cair o loot, você vai Nem mexe Quanto mais você anda, pior fica, velho Veículo inimigo Achei uma carona aqui Marcado Espera Veículo Ali, entrando De boa, Leifer Reposicionando De boa, Leifer Vixi Torcer pra... Vai que tem 15 segundos pra cair a caixa Vinte e cinco restado Ó, direita Vai que tem 15 segundos pra cair a caixa Vai que tem 15 segundos pra cair a caixa Vinte e cinco restante Vai que tem 15 segundos pra cair a caixa Valeu coi, achei Belezes mano Valeu mano Valeu mano E aí e aí e os caras são doidos mano Tchau. 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 Ô, brother, para, mano. Ele já ficou irritado já, mano. E aí, mano? E aí, Lucas? Beleza, mano? E aí, Chucky? Beleza? Como é que você tá, mano? Tá suave, mano. E tu aí, Luquinhas? E aí, Fê? Relaxa, mano. Relaxa. Tem gente que é assim mesmo, mano. O cara que é... Cansa... Mano, 12, mano? Ah, mano. Eu fiz 19, mano. 11 não é nada, velho. Eu fiz 19, Chucky. Eu fiz 19 horas. Tanto que a Google não permitiu esse vídeo. Ah, da hora, Chucky. Tchau. 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 Tá certo ele, mano. 8 anos com 11 horas de live, mano. Aí não dá, né, velho? Aí não dá. Ô, brother, vou ser bem sincero, mano. Vamos ficar um pouquinho de castigo, mano, por favor? Para. Já pedi pra você fazer... Eu pedi pra você parar, mano. Você não parou, velho. Vai ficar um pouquinho de castiguinho aí, tá? Beleza? Daqui a 30 segundos você volta a falar de novo, velho. Mas manera um pouquinho aí. Ah... Aí eu tinha aqui. Aí eu vou convenhamos com o seu pai aí, mano. Tá de boa. Ô, Lucas, bolado. O que você te fez, mano? Você sumiu, velho? Olha só o seu pai aí, mano. Trezentos 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 Trezentos, mano Trezentos É trezentos segundos, mano Trezentos segundos Entendeu? Trezentos segundos Valeu, Tio, aqui Obrigadão, aí Eu vou até um papinho com vocês aqui Se eu Acho que eu vou jogar um joguinho O que vocês acham aí De eu mudar um pouquinho de jogo Um pouquinho da risada aí Um joguinho Mano, tô me divertindo muito com aquele joguinho, mano É um jogo de surf, mano Nunca joguei, véi Pode ser amanhã, Leifer? Marca com ele aí amanhã A gente joga com ele aí amanhã E aí, TR Games Beleza? Então eu vou pegar Deixa eu ligar o controle aqui E vou jogar um pouquinho de surf aí Beleza? E aí, TR Games Beleza? Beleza, mano Não esquece de deixar o likezão aí Mano, tá calor, véi Esqueceu Um pouquinho Cadê o... Mano, eu gostei desse joguinho Gratuito aí, gente Ó Por R$9,90, mano Você tem um monte de jogos aqui Esse caralho de jogos aqui, mano São R$64,00, mano Por R$9,00, mano Tudo original? Eu tô estranho, Leif? Não, mano Tô normal Sou sempre assim, velho Sou sempre assim, maninho Em que sentido? Ah Você tá estranho? Ah, de boa, mano Ana Luisa? Não Vamos honrar o nosso... Vamos honrar o nosso país aí Ah TR Esse jogo se chama... Peraí Deixa eu fechar ele aqui Surf World Series Surf World Series Tá Ele tá no... No pack da... Prime Games Tá A Prime Games Quer ver? Tá aqui, ó Prime Games Ô Brother Você já ficou 300 segundos Sem falar nada, mano Por favor, mano Mano, era aí, velho Tá Tá na Prime Games No... Ô... TR Por R$9,90 Essas... Todos os jogos R$9,90 Tudo isso daqui, ó R$9,90 E ali pra você poder dar um... 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 Lutzinho no... No canal do Jogar Junto Gamer Lá da... Da Twitch Por R$9,90 Todo esses... Montes de jogos King of Fighters R$98, R$97 Eu não tenho 90... Ó, tem 2002 97, 98 Turok, Greed Forsenken The King of Fighters 2002 O que importa é que a próxima onda vai vir Tudo isso acaba de desligar E... Fica a força 9,90 Tudo jogos originais, mano E cada mês vem mais jogos Qual short? Esse... Biquíni Esse... Ou esse? Brother, eu vou te multar de novo, mano Tem! Uma vez só, mano Mas assim, tipo... Cada mês tem jogos diferentes, entendeu? Mas além do que Você tem acessos A... Desconto na Amazon Prime Video Tweet Game E ainda poder ajudar o canal O canal ao seu gosto Se for ajudar o nosso tweet aí Ajuda nós aí Vamos de biquíni Ah, então Faz o seguinte OTR O que que tá acontecendo? Ô, brother Vou te pedir pela última vez, mano Não me... Não irrita as pessoas do canal Beleza? Liga no vato Liga no vato Vá... É... Vá... Vá... e aí oi 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 aí sim ah é bom para você refrescar a mente tá ligado o o tr oi 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 a mano o brother chega tá bate-papo de outras coisas oi 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 ó caraca achei tinha tomado no capote caraca que capote velho Não, mano. É que esse jogo é de 2017, né, mano? Mas seria bem da hora, velho. Um jogo em 4K, mano. Caraca, que capote, velho. E olha que isso aqui é R$1,00 em 4K, hein. Essa onda é maior. Mano, vai morrer afogado assim, fia. Mano, vai morrer. Mano, vai morrer. R$180,00. Mano, vai morrer. 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 tem um especial mano x a nossa mano como é que faz esse bagulho mano E aí e a mano e embaixo tem um especial presta atenção embaixo ó x b Olá quando enche a barra você tem que dar o comando x a b x a b y e mas também olha onde eu tô olha a distância e a mano e tá faltando a máscara né o leifer tá voltando a máscara e a 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 e a a o tr já que você chegou aí mas escolhe o escolhe o time aí escolhe o time o mundo é 246 qual 246 escolhe aí de 26 escolhe aí 275 345 345 esse aqui é o melhor samurai pode ser o samurai que o samurai é mais forte de todos mano o 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 futebol que eu adorava gastei muito dinheiro no futebol da snk mano pegar a bola aqui o 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 ae mano até que enfim acertei mano o 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 é isso é verdade o 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 e o e o ssd 2,99 a placa-mãe e 7,99 placa-mãe e o ssd beleza 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 gente até mais foi foi ó o 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 abril google opinions este é um resultado que encontrei na web e você ganha saldo respondendo pesquisa vou te mostrar aqui história de premiação aqui quanto que eu já ganhei faturei aqui quanto que eu já faturei aqui só respondendo pesquisa nesse aplicativo sem tirar um centavo do bolso faz isso aqui baixa esse aplicativo Google Opinions Rewards você ganha dinheiro na Google para comprar aplicativos e se você puder ajudar o canal a gente agradece mais ainda beleza 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 Seis da tarde Seis da noite na verdade Depois das sete da noite Beleza? Beleza? Qualquer coisa entra lá no discord Que eu vou falando com vocês lá Beleza? Abraço, maninho Fui